Olha, não tem isso a gente, olha O balão vai cair na pista aqui Vamos lá O balão vai cair O balão vai cair Olha Olha, na pista, olha Olha, na cabeça, na cabeça Olha, na cabeça Olha, olha os porra Falhadão, falhadão, mano Puxa pra nós, puxa pra nós, puxa pra nós Puxa pra nós Puxa pra nós Puxa pra nós Próximo Puxa pra nós Puxa pra nós Puxa pra nós